Então gente, com essa crescida do canal apareceram pessoas aqui comentando nos vídeos e falando dos canais deles e das dificuldades que eles tiveram, de coisas que eles conquistaram com pouco. E aí teve um canal especial que a pessoa falou assim, ah eu faço minhas edições se não me engano no celular ou num computador muito simples, eu passei no canal da pessoa pra dar uma olhada que se tornou um inscrito e aí bora reagir que é um vídeo do canal e divulgá-lo. Eu sei que assim, tem youtuber grande que só divulga vídeo com muita visualização pra ganhar muita visualização, coisa que eu não faço. Se for pra divulgar, bom, eu vou divulgar canal grande, pequeno, médio, o que importa é a divulgação e não a visualização. E aí gente, Luciano aqui, assim, com meu foninho rosa, né, que até veio gente aqui criticar. Bom gente, e daí eu uso o fone da cor que eu quiser. Meu corpo, meus ouvidos, o que eu vou usar é problema meu, não é assim que tem que ser? Então pronto, é, só dar uma melhorada nessa bunda aqui porque o trem tá meio ruim, né, quem sabe faz ao vivo. Aí ó, ficou bom, né? O que que é? Até porque o fone é da Sari. Até porque o fone é da Sari, exatamente. É, bom, vamos lá, é o seguinte, o canal se chama Animerling Youtube, animações da zoeira. E o cara, se não me engano, ele faz animações com o celular, porque ele não precisa das melhores armas pra fazer o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer porque ele sabe fazer, ele tem competência pra isso. Porque quem não tem, inventa, desculpa, querer ter as coisas mais caras. Então, bora lá. Na verdade serão dois vídeos. É, o nome é Políticos Jogando Pugby Battleground, que é Players Are No Battleground. E tem Políticos Jogando Pugby Battleground 2, segundo turno. Não vou falar 2 não, tá gente? Bom, simbora lá, vamos começar, né, do primeiro e aí depois a gente vai pro segundo. Que isso aqui não é filme do Questarantino pra mostrar o final, pra depois mostrar o começo. Em 4, 3, 2, 1, foi. Que isso aqui não é filme do Questarantino pra mostrar o que ele sabe fazer. Acho que eu vou ver nessa casa. Esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que mais me prender. Eu vou receber a tomate dele na bala. Excelente eliminação. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Nossa, maravilhoso. Glória a Deus. Fala galera, aqui é o Elvis. É, não, vou ver o filme. O que eu tô aqui pra pedir pra vocês é deixar um like no vídeo. Porque assim eu vou saber que vocês gostaram dessa série e eu vou continuar com ela. Beleza? Então deixa o seu like, me ajuda muito o vídeo também pra ser recomendado pra outras pessoas, né? E por favor, se inscrevam também pra ajudar o canal. E ative o sininho quando perder meu vídeo. Porque sou assim pra manter esse canal vivo, beleza? Porque eu partilhar com os amigos também não vai ser mal não, né? Valeu. Falou. Bom, então, já que apareceu até o linkzinho aqui do segundo, né? Vamos pro segundo turno, ou seja, segundo round. Mas que não tem propaganda. Bom que já grave o interrupto, não precisa parar. Maravilha. O Moro agora virou o Freddy Krueger, velho. Caralho. O Moro agora virou o Freddy Krueger, velho. O Moro agora virou o Freddy Krueger, velho. O Moro agora virou o Freddy Krueger, velho. O próprio amor eu tô... Ah, o cara das ouvidas. Quer dizer, o Dory. Ha ha ha! Ah, o Nando Mora, cara? Ah, que delícia! Nossa, seja lá quem for... É o Chuck Norris, só pode ser. Ah, é quase o Chuck Norris. Legal, muito bom. Fala galera, beleza? Bom, então gente, olha só. É... Vou fazer um cortezinho aqui para fazer a análise final, porque a bateria está com dois minutinhos para riar, então tem que buscar o carregador ali, tá? Vou cortar e vocês nem vão perceber. Aí ó, vocês nem perceberam, teve um cortezinho rápido aqui, meu cachorro está ali latindo, ele estava meio adoentado uns dias para trás, graças a Deus está bem de novo. Eu nem fico irritado dele latir, espero que você não se importe, afinal de contas os cachorros latem. Tem gente que bate também, mas enfim, isso é outra história. O quê? Então, olha só, vocês viram gente, fez animação com celular, dois vídeos. Quantidade de visualização muito boa para o canal dele, que tem quase seis mil inscritos. O cara foi lá e fez. Ficou legal, ficou engraçado, ficou divertido de ver. Você pode falar, ah, mas é uma animação muito simples, não deu para absorver muito, cara. Primeiro, você não é mole. Segundo, você tem que entender que assim, não é fácil fazer animação, que dirá com o celular. E terceiro, eu nunca joguei esse Pugby, não acho graça nenhuma. Vejo o pessoal falando, jogando, não sei o quê, mas eu assim, particularmente, caguei com esse jogo. E assim, posso dizer que eu gostei, cara. Achei legal. O jogo não tem vontade nenhuma de jogar. E por assim dizer, eu... Um pouquinho que eu vi aqui, eu achei até interessante, mas não vou jogar o jogo. Só assistir aqui e está bom demais. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link desse canal, Animering YouTube, animações da zoeira, é o primeiro na descrição deste vídeo, tá? Você vê aqui, ó. Vai estar na descrição aqui, vai estar lá, link do canal. Aí vai ter o linkzinho, se vocês quiserem se inscrever. Tem outros conteúdos lá, tá? Vamos lá dar uma ajudinha para o cara. Para vocês verem que esse aqui, é... Luta com as armas que tem. Faz com o que pode. Trabalha com o que está ao alcance dele. Um verdadeiro profissional. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido e é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.